Eu dizia recentemente em um vídeo que os portugueses consomem muitas frutas e esse é um exemplo. Aqui possivelmente é um mini mercado de propriedade de uma dessas pessoas de Bangladesh, Nepal, Índia. Estão sempre abertos, não importa se é domingo ou feriado, eles estão sempre abertos. Outra coisa que me chamou a atenção nessa rua, como os portugueses têm uma pronúncia fechada, muitas vezes eles falam sabrosa mesmo, sabrosa, ali se tem uma pronúncia, saborosa, como nós falamos, sabrosa. Uma coisa também que me chamou a atenção, os portugueses dizem muito tá bom. Não sei se eles consagraram como uma coisa gramaticamente certa, dizer muito tá bom, ou se é uma brincadeira. E às vezes dizem, acho que por influência das novelas brasileiras, das telenovelas brasileiras, sim, bora, bora pra tal lugar. Que isso também é uma coisa recente no Brasil. É por decorrência das novelas de Cunho e Nordestino, aquela pronúncia lá do Nordeste do Brasil. Aqui estamos em uma rua em Lisboa, nas proximidades de arroz, ou até em arroz, num domingo de verão. Aliás, verão está se aproximando do fim para entrar a primavera. Tchau.